Música Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, eu vou fazer o seguinte, Rainer Brás, vou fazer uma trégua, na trégua, tá? E vou deixar realmente pras pessoas escolherem. A situação é a seguinte, deixa eu começar logo com essa informação aqui, posso fazer isso, Flávia? Flávia, eu tô autorizada? Deixa eu dizer. Eu estive lá no domingo, eu estive lá no domingo no SBT, gravando o Passa ou Repassa, não posso dizer aqui o resultado, inclusive o Passa ou Repassa vai ser no próximo domingo, é um Passa ou Repassa diferente, é o pessoal, os jornalistas que estão participando do Teleton contra o pessoal do Ratinho, os artistas do Ratinho. Então teve Teleton no domingo, que vai ao ar no próximo domingo, gravei no domingo pra ir ao ar agora. Sábado vai ter Teleton, ano passado eu fui pro Teleton com o vestido lá da Flor de Lótus, tenho que falar da Flor de Lótus, que a Flor de Lótus aqui sempre colabora com os vestidos que eu vou pro Teleton. E aí, esse ano, levei Rainha e Brás pra me ajudar a escolher o vestido. Mostre Rainha e Brás aqui, que ele faz a maquiagem dele todo dia, se ajeita todo, ele tem que aparecer, né? Tá aqui Rainha e Brás, ó. Levei Rainha e tá aborrecidinho. Isso aqui, ó. Azul bonito. Borrecidinho, por quê? Que tá borrecidinho. Lá na hora, tinham dois vestidos. Eu me apaixonei pelos dois, mas eu me apaixonei muito pelo vestido vermelho. Calma que eu vou explicar. Só que agora eu não sei mais o que que eu quero. Porque o vestido rosa realmente tá lindo. Põe na tela os dois vestidos. E aí, o que que tá acontecendo? Resolvi deixar que você realmente escolha. Não vamos fazer campanha nas costas, não vamos fazer nada disso. Eu tava fazendo uma campanha pra que o vestido vermelho, boca de urna, que ele tava falando que era legal. Pra que o vestido vermelho ganhasse. Só que o vestido rosa também tá bonito. Então, os dois tão lindos, porque os dois são lá da flor de lótus, os dois tão lindos. O que que vai acontecer? Volta pra mim. Você vai resolver essa celeuma. Esse problema está instalado na minha vida e você que tá aí em casa vai resolver. O que que você tem que fazer? Corre lá no Instagram, no perfil do TV em Tempo Online. Tá tendo uma votação lá, que vai acabar hoje, por volta das 5 horas. Porque hoje, antes das 6, eu tenho que ir lá na Nersi pra buscar o vestido, pra fazer os ajustes dos vestidos e tal, né? Porque ela faz um milagre lá, que a gente parece mais magra. A gente chega lá com 5 quilos a mais, sai de lá com 5 quilos a menos com o ajuste que ela faz. Então, eu vou lá com a Nersi, que a Nersi vai ter que escolher, vai ter que fazer o ajuste no vestido vencedor. Então, você tem hoje até 4 e meia, vou botar assim, 4 e meia, pra poder escolher qual é o vestido que você quer. Eu não vou mais fazer boca de urna, prometo, me comprometo a não fazer. O vestido que ganhar é o que você quer e acabou a história, tá bom? Põe de novo os dois, põe os dois assim, tem como botar os dois um do lado do outro? Giselle se enrolou, gente. Giselle se enrolou, não, não tem. Não, na tela, na tela, na tela, mas não é pra botar aqui, em realidade, tá aumentada, não. Coloca aí, para, Rui. Vai votar logo lá, que é melhor. Vota no que tu quiser, vou mais pressionar ninguém pra votar em lugar nenhum, tá bom? Vota no que tu quiser, cadê? Esse é o rosa. Tira a tarja, manil. Quem tá na tarja? Rayan? Tá aí, esse é o rosa. Esse é o vermelho. Vermelho eu gostei que tem um bolsinho e tal, né? Mas você escolhe, a bronca, o negócio tá contigo, hein? A parada tá contigo, mas já vai falar que nem. O negócio tá contigo, você escolhe. Eu não vou mais me meter nisso, porque eu não posso fazer boca diurna pra mim própria. Né, Ray? Ray tá, pra não dizer a palavra, né? Tá pegando até Julieta, Julieta Câmara, Julieta Câmara, que tem alma de viado. Julieta Câmara, viado. Posso dizer assim, qual é o problema? Julieta Câmara adorou o rosa, né? Aí, olha aí, ó. Qual tu acha, Flávia? Leão, Leão, qual tu acha, Leão? Diz aqui. Olha ali, manil, teu olho bom. Porque esse olho dele aqui, ele não enxerga o bichinho. Vai, e aí? Vermelho tá legal. Vermelho tá legal. Rui, Rui, não sei se o Rui opina. Rui, tu opina, Rui? Fala aí, Rui. Vermelho. Fala, Alton. Vermelho. Comprado. No fundo, no fundo, ele gosta de mim. Às vezes parece que ele não gosta não, mas no fundo, no fundo, parece que ele gosta de mim. Vai. Vermelho ou rosa? Acho que ela mete o vermelho. Ficou bem... Mas a decisão é sua. Você que vai escolher. O Ivan Nascimento, que está viajando, adorou o rosa. Ele disse que o rosa é o rosa. E ele de colunho com o Rainer Brás, que tá aqui me olhando desde hoje, indignado. O Rainer Brás tá indignado. Rosa. Ele tá fazendo campanha pro rosa, porque o rosa eu tô diva, né? Mas não sei, porque eu sou muito pé no chão, 40, né? Aí eu não sei. Mas diva tá bonito. Glan tá lindo. Rosa tá lindo. Rosa tá lindo. A gente vai saber 4 e meia, não vou mais pra votar em ninguém. Ó, não vou votar mais nenhum dos dois, tá? Qualquer um que você escolher, qualquer um que você escolher, tá escolhido e vai ficar lindo, porque os dois vestidos são lindos. Tá aqui, ó. Vermelho ou rosa? Tá jogada em cat lá. Tá lá jogada em cat. Gente, você que vai escolher, tá bom? Vamos lá, vamos seguir com o nosso programa, porque só Deus sabe que fim que vai ser isso aí. Eu tenho sapato pros dois, tá, Rainezinho? Tenho sapato pros dois, só pra avisar. Já estou preparada pra qualquer um que vier. Hoje tem segredo do cofre? Você que tem do outro lado pode ganhar 100 reais. Lembrando que nós temos dois cofres essa semana. 100 reais pra quem ganhar e ainda tem outros 100 reais, tá bom? Todo cofre é oferecimento da Madame Itadá, minha querida Cris. Um beijo, minha querida Cris. A Madame Itadá fica lá na Rua Pará, bem em frente ao Saborami, tem um container preto, tá lá as lojas de linha infinita, ou seja, garantia infinita, ou seja, o que significa isso? Elas recebem manutenção durante toda a existência da semijóia, acreditem, e tem também uma linha exclusiva. Se você compra uma joia, uma semijóia, na Madame Itadá, você não vai encontrar uma outra peça do mesmo modelo, tá bom? É exclusividade. Fica ligado, Madame Itadá fica do lado do Saborami, bem em frente ali ao Saborami, no shopping, ali na esquina, ali na Pará. Fica ligada, tá bom? 11 horas e 5 minutos. O programa da comunidade hoje também tem 3 elefantes. Tá aqui, ó, agora premiado pra você que tá aí, ó. Portadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Pra ganhar é fácil, é só ligar pra cá. Não dizer alô, dizer em Portadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem pra você poder ganhar o agora premiado. O programa tá cheio de prêmios, tem coisa nova também, vai ter uma quinta-feira especial em comemoração ao aniversário da cidade. Eu estarei aqui no programa, obviamente, e estarei junto com você, então você que tá aí do outro lado vai ter muitas surpresas ainda essa semana. E a sexta-feira vai ser de ficar louco. Sexta-feira vai ser espetacular aqui, viu? Vai ser espetacular sexta-feira. 11 horas em homenagem ao Passa ou Repassa. Sexta-feira vai ser espetacular. 11 horas e 6 minutos. Vamos lá trazer notícias aí da noite, da madrugada, porque um vendedor de refeições, já identificado como Herbert Ribeiro, de 32 anos, foi executado com dois disparos, dois tiros de arma de fogo, em uma área de tráfico, lá no São Francisco. A Bárbara Mitoso vai trazer informações ao vivo pra gente, ela, que sempre atualiza as informações pra gente. Oi, Bárbara, um bom dia pra você. Bom dia, Márcia. Bom dia pra você que acompanha o programa Agora. Na verdade, ele não chegou a ser executado, viu, Márcia? Ele levou dois tiros, um tiro em cada perna. Isso porque, segundo a polícia, o Herbert Ribeiro Tavares, de 32 anos, ele estaria devendo o tráfico de drogas, né, ali na área do Planalto, Zona Sul da capital. E ao ser abordado pelos criminosos, pra que eles pudessem cobrar a dívida, né, o Herbert acabou dizendo que não tinha o dinheiro e deu aí um novo prazo. Mas os criminosos, os traficantes, não perdoaram, disseram que a punição dele pela demora no pagamento seria levar esses dois tiros nas pernas, né, foi um tiro em cada perna. Ele foi socorrido, levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Segundo o hospital, o Herbert, ele não corre risco de morte, viu? O estado de saúde dele é estável, inclusive. Mas aí a gente vê a audácia, né, do tráfico de drogas com relação às dívidas, enfim, né, essa justiça, né, esse tribunal aí que eles mesmo já implicam, né, já tem aí dentro do tráfico de drogas. Márcia, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Bárbara, tá me ouvindo, Bárbara? Volta pra Bárbara aí, gente, corta aí. Bárbara, tá me ouvindo? Tá com fone? Tá me ouvindo? A Bárbara tá me ouvindo, gente? Bárbara Mitoso, você me escuta? Tá me ouvindo, Bárbara? Você tá me ouvindo? Sim, Márcia, tô ouvindo. Bárbara, eu vou pedir pra você pegar seu celular, porque você tá com internet, a gente tá entrando ao vivo com a Bárbara, que tá trazendo informações de polícia, eu vou mudar de assunto rapidinho e vou pedir pra Bárbara, pra Bárbara dar uma olhada lá no Instagram, pra ela me dizer qual é o vestido que ela acha mais bonito. Posso fazer isso, Flávia? Tá, eu vou, calma, só um minuto. Não, olha lá, depois tu vai entrar ainda ao vivo trazendo outras informações, depois eu volto contigo, tá bom? Porque tá onde esse negócio é esse vestido? O Leão acabou de virar casaca aqui, Flávia. Leão acabou de virar casaca, Leão disse que gostou do vermelho, mas falou que o rosa tá mais bonito que o evento. Doze e oito. Olha só, gente, vamos embora trazer denúncia da comunidade, lembrando que você pode mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp, manda seu vídeo, manda sua reclamação, nosso WhatsApp é essa linha de contato direto que nós temos com você, 24 horas por dia, 7 dias na semana, manda seu vídeo, como os moradores lá da rua Padre Mancaboa, Mancaboa também mandou, lá do Monte Pascoal. Eles mandaram pra gente o vídeo em que eles reclamam de alagamentos, e a falta de drenagem no Igarapé torna os dias de chuva um verdadeiro terror, dias de terror. Quem foi lá conferir foi o nosso repórter da comunidade, o Ilas e Souza. Exatamente, Márcia. Eu tô aqui na Padre Mancaboa, aqui no Monte Pascoal, na zona norte de Manaus, e os moradores nos vieram uma denúncia. Teve uma enchente em Manaus no último mês que alagou boa parte da cidade, os bairros estavam aí submersos, e aqui não foi diferente. Por conta de uma obra inacabada, por volta de 15 anos, que não termina uma obra de drenagem, a alagação tomou conta aqui da rua Padre Mancaboa. Isso é aquilo que tá contando nossos moradores, e você pode ver aí nas imagens como tá a situação. A alagação se deveu por conta desse Igarapé aqui, desse leito de Igarapé que tá realmente aterrado, dá pra ver que o leito dele já tá bem estreito, e quando alaga, toma todas as casas ao redor e acaba ocasionando muito problema, né, aqui pros moradores. Eu tava conversando aqui com o seu Diego, ele foi quem nos enviou a denúncia, Márcia, daqui dessa situação, e tava dizendo que já fazia muito tempo que não via alagação aqui nessa área do bairro. Essa situação a gente convive há mais de 10 anos, né, porém nunca tinha alagado da forma que alagou, né, a casa da Dona Tereza, algumas outras casas que alagaram na última chuva que deu. E a gente tá, digamos que, na última esperança. Em todos os lugares aí, quando vai chover, você bota a cabeça no travesseiro e diz, poxa, que legal, vai chover, vou dormir no friozinho. Aqui, quando forma um tempo de chuva, é um desespero. A população não sabe mais o que fazer. Diz, meu Deus, vai chover, vai alagar, e como é que vai ser a minha noite? Como foi nessa última chuva, você vai poder constatar com a Dona Tereza que foi um desespero. Eu vim, a gente veio pra cá com ela aqui, tirei algumas fotos, uns vídeos, porque foi horrível. O que nós queremos é uma solução, né, da Prefeitura, dos órgãos competentes. É exatamente isso, Márcio. Então, os moradores estão aguardando, já aí por volta de 15 anos, que se seja feito alguma coisa por aqui. E muitos já perderam a fé, né, de que algo seja resolvido. É o que estava nos contando aqui, a senhora idosa, né, a Dona Tereza, que já é uma moradora daqui há 20, 20 e tantos anos, né, Dona Tereza? Eu não vou falar muito tempo pra não entregar a idade, porque a Dona Tereza... E a Dona Tereza, que é moradora há muitos anos, e alagou muito a casa dela. Eu imagino a correria, Dona Tereza. Conta pra gente. Eu fui agoniada, eu quase... Me fiquei desesperada, viu? Eu fui dormir, já era 2 horas da manhã, tirando lama de dentro da casa, quase perdi as minhas coisas, meu guarda-roupa tá ali, enviesado em cima do monte de tijolo. Novinho zerado, viu? Mas tá ali que não vai mais prestar. Já fazia muito tempo que a sua casa não alagava, né, Dona Tereza? Eu não alagava as crianças aqui, tudo com micose, que pegaram desse dia dessa enchente. Então aí as crianças são tudo doentes, viu? E lá em casa foi... O pior foi aqui na minha casa. Quem sofre mais consequência aqui sou eu. Essa daqui. Essa daqui é a casa da Dona Tereza, que é atrás da gente. E ela foi uma das que mais foi atingida. Foi da minha nora, bem aqui foi pro fundo. Tem criancinha, três criancinhas pequenas, estão tudinho doentes com micose. Então fica aqui registrado, nós pedimos aí à Secretaria de Obras que atende o nosso pedido. Lembrando que no começo agora desse mês de outubro eu estive junto com a nossa equipe no Riacho Doce 2 pedindo também uma situação de drenagem porque as casas foram alagadas com a enchente e aqui não é diferente. Nós sabemos que a Secretaria de Obras virá até aqui e irá trazer uma solução. Portanto, Márcia, nós deixamos aqui a denúncia dos moradores do Monte Pascual. Willas e Souza, repórter da comunidade, porque aqui no Agora você tem voz. Sempre vai ter voz. Obrigada, Willas. Sempre vai ter voz. A gente para o que está fazendo para poder receber a sua ligação, receber seu contato. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a gente está aguardando ainda a resposta da Seminf que deve explicar para a gente quando é que vai entrar no cronograma de obras e a gente vai dar aí uma satisfação para os moradores lá do Monte Pascual. Não dá para ficar desse jeito. Eles vivem realmente em condições subhumanas. Eu já tive minha casa alagada quando eu morava lá no Japiim, numa esquina lá, um bueiro também, estava entupido há muitos, muitos anos atrás. Entrar água dentro de casa, água da chuva, a gente olha lá para fora, vê que a chuva não vai parar, não tem nem previsão de parar. Chuva torrencial e água entrando é desesperador. Foi uma loucura dentro de casa. A rua que eu morava lá e que hoje até minha mãe tem casa lá é uma rua um pouco mais baixa. Foi desesperador. Imagina esses moradores que vivem há 15 anos como eles mesmos intitularam dias de terror. Não dá para acreditar nisso. Então a gente vai esperar a resposta da Semife. Olha só, gente. Boa notícia aqui, viu? Para quem prestou concurso público para a Seduc, 3.714 professores e pedagogos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Educação e Desporto realizado em 2018 foram nomeados e foram convocados conforme o cronograma divulgado pela Seduc em setembro passado. Seduc informou lá qual seria o cronograma de chamada dos aprovados e realmente cumpriu. A nomeação vai ser publicada no Diário Oficial do Estado no DOI, né? E os professores já começam a trabalhar no ano letivo de 2020. Essa é a segunda nomeação, viu, para esse concurso. Ele foi realizado em julho de 2019. Passaram-se os trâmites de homologação do concurso e tudo e os prazos e ele foi homologado e agora está chamando os outros aprovados. Em agosto ainda de 2019 312 aprovados foram convocados. 11h14, 11h14min, você que está aí do outro lado não se esqueça que hoje ainda tem Segredo do Cofre. Manda sua mensagem, manda o seu recado aí, liga para a gente para participar do Segredo do Cofre, tem 100 reais. Vai fazendo seus planos. Olha, 11h15, a Kézia Safira Brandão de 14 anos que mora lá no Viver Melhor 3, ela está desaparecida. A família está desesperada, procurando pela Kézia, ela só tem 14 anos e a família está desesperada. Se você viu essa moça por aí, a Kézia, parece que ela pratica esporte, ali está com uma roupa de esporte, ali ela está de farda, entre em contato pelo telefone 9951-9039-99511-9039-99511-9039-99511-9039-99512-946. Vai estar aqui embaixo, o telefone está também aí na foto para você que quiser ajudar e souber informações da Kézia, que entre em contato ou com o padrasto ou com a mãe. Eles estão desesperados procurando a Kézia. E se você estiver com a Kézia, a Kézia é menor de idade. Se a Kézia é menor de idade, a Kézia tem que estar sob a batuta, sob a tutela dos parentes responsáveis. E os parentes responsáveis de Kézia são a mãe, primeiro, claro, a mãe e o padrasto. Então, por favor, entre em contato com os telefones que estão aí no seu vídeo para poder identificar onde a Kézia está. Quem está com a Kézia está cometendo um crime. Quem está com a Kézia está cometendo um crime. Kézia não tem autoridade para poder ficar com ninguém. Porque a lei determina isso. Ela não tem vontade. Simplesmente é isso. Ela não tem vontade. Ah, eu não tenho livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Mas para estar longe dos responsáveis, ela não tem essa vontade. Porque a lei estabelece que ela não tem. Ela tem 14 anos, ela é menor de idade e a responsabilidade dela é estar com os pais. E os pais são responsáveis pela Kézia. E se você está com a Kézia, sem autorização dos responsáveis, você pode até ter autorização dela. Mas não tendo a autorização dos responsáveis, você não tem autorização de nada. Então entregue a Kézia para os pais para a situação não ficar ruim. Porque eu tenho certeza que na rua ela não está. Ela deve estar na casa de alguém. Ela não está na rua embaixo da ponte. Ela não vai sair da casa do pai, da mãe, do padrasto para ir para debaixo da ponte. E se a Kézia está passando algum tipo de ameaça, procure a delegacia. Viu, Kézia? 11, 17. Hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas convocou o presidente da Amazonas Energia, Orsino Oliveira, para prestar esclarecimentos sobre os contratos de execução de obras do programa Luz para Todos. E explicar os reais motivos das causas de constantes apagões que vêm acontecendo em vários bairros aqui de Manaus e também nos municípios do Amazonas. Quem está lá conferindo essas informações e traz os detalhes para a gente é o Alex Costa, ao vivo, e que vai contar para a gente como é que está sendo esse caso. Oi, Alex. Isso, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos ligados no programa agora. É isso mesmo. A audiência começou agora há pouco. Os deputados estão ouvindo, participando desse momento de explanação dos gestores da Amazonas Energia. Agora quem fala é uma das lideranças, um dos responsáveis pelo programa Luz para Todos, que está explicando nesse exato momento que trabalhos já foram efetuados, já foram feitos pela Amazonas Energia, desde que eles assumiram a função de abastecimento abastecimento de energia elétrica no estado do Amazonas. Segundo eles, o Luz para Todos instalou, desde o mês de abril, 284 mil postes em todo o estado, assim como 64 mil transformadores. Mas que esse processo de instalação é complicado em função dos rios que banham todo o estado e isso acaba dificultando. Mas que as empresas que realizam esse trabalho são capazes, extremamente experientes para efetuar esse tipo de trabalho, mas que precisa haver paciência, já que eles encontraram a Amazonas Energia em uma situação muito complicada. A causa dos apagões não é muito bem definida. O que eles explicaram, assim que nós chegamos aqui, nós ouvimos o presidente da Amazonas Energia dizer de que existem duas usinas funcionando em... como é que eu diria? De forma comercial. Estariam em funcionamento de forma comercial. e as outras 18 estão em fase de teste. E é isso que ocasiona os apagões, essa questão de haver uma necessidade de manutenção. Não sei se vocês aí de casa com certeza se recordam, Iranduba e Manacapuru. Alex e Costa. Conseguimos recuperar o sinal com o Alex e Costa? Daqui a pouco a gente tenta voltar com o Alex e Costa, mas deixa eu te falar uma coisa da Amazonas Energia aqui. A Amazonas Energia está virando para mim um problema pessoal. Eu vou dizer por quê. Meu pai hoje, eu falei para vocês na segunda-feira que eu estava indignada porque eu queria falar com meu pai e não consegui falar com meu pai porque meu pai tinha que ir lá para Manaus Energia, para Amazonas Energia para reclamar a conta de luz. E todo mês ele precisa ir. Todo mês a conta dele vem errada. Mas não vem errada para menos não. Não vem errada para menos não. É uma conta que sempre dá 200 reais e aí esse mês deu 400. Do nada. Do nada. Sem nenhum eletrodoméstico diferente. Sem nenhum eletrodoméstico com defeito. Papai não tem secador em casa porque por motivos óbvios é velhinho, o cabelo já é liso, não precisa fazer seco de escova, não precisa fazer nada disso. Mal usar condicionado. Então a conta dele vem o triplo e todos os vizinhos ao entorno que moram ali ao entorno com o papai a conta veio alterada. Todo mês o meu pai tem que ir no Amazonas Energia para reclamar a conta porque a conta não é contada justamente. ele tem o vizinho de baixo que a conta sempre dá 200 reais também deu 400 reais. O do outro que passa a vida inteira pagando 500 reais a conta veio 1.500 reais. Sabe o que eu fico indignada? O meu pai quando eu falo com ele eu digo não pague essa conta essa conta está injusta é uma cobrança indevida. Ele chega lá bate o pé dele no chão e diz eu não vou pagar porque quem não tem força quem não tem autoridade na voz na personalidade para dizer que não vai pagar qual é a primeira proposta que o Amazonas Energia faz? Senhor nós podemos parcelar essa conta em 12 vezes 12 vezes uma ova você não tem que pagar a conta que você não consumiu eu fico indignada do meu pai ter que ir todo mês com 82 anos porque a conta está no nome dele ter que ir até o Amazonas Energia reclamar da conta porque a conta veio cobrada injustamente só piorou essa nova gestão essa nova gestão que assumiu em 2018 piorou tudo e vou dizer mais ele está guardando os protocolos se cobrarem de novo indevidamente meu pai ele está indo hoje lá resolver a conta se cobrarem de novo indevidamente meu pai eu vou entrar com uma ação contra o Amazonas Energia pelo constrangimento que ele vem passando porque cobrança indevida você se obriga a pagar em dobro sem o prejuízo dos danos morais só estou avisando isso eu não estou ameaçando não eu estou avisando que eu vou fazer valer os direitos dele eu estou informando ele vai ter os direitos dele atendido porque é um absurdo um idoso de 82 anos ainda bem que meu pai é informado ainda bem que meu pai chega lá brigando mesmo e diz eu não vou pagar porque quem não tem voz quem não tem voz para falar vai chegar lá e vai parcelar a conta aí mês que vem vai vir de novo um absurdo e a pessoa vai passar a vida inteira pagando conta de luz não não 11 horas e 22 minutos vamos voltar de novo com o Alex Costa que está lá na câmara do municipal dos vereadores e vai trazer para a gente as informações vai concluir as informações que ele já estava trazendo para a gente sobre esse questionamento do Amazonas Energia Alex Costa ok o Alex? vai Alex é contigo isso Márcia quem estava falando agora há pouco assim que nós chegamos à Assembleia Legislativa quem estava falando era o presidente da Amazonas Energia Orsino Oliveira e agora quem está falando é um engenheiro chamado Stanley ele está dando toda a explicação técnica do porquê dos problemas operacionais que ocasionam a falta de energia elétrica nas nossas casas principalmente em bairros das zonas leste e norte aqui de Manaus um detalhe interessante que eu volto a chamar atenção foi com relação ao apagão que aconteceu em julho nos municípios de Manacapuru e Iranduba que deixou mais de 200 mil pessoas sem eletricidade um problema muito grave que acabou trazendo uma série de transtornos perdas de materiais perdas de produtos em supermercados e até o momento a Amazonas Energia chegou a ser multada pela justiça mas esse pagamento ainda não foi efetuado outra causa seria o ressarcimento uma consequência dessa falta de energia seria o ressarcimento das famílias coisa que ainda não aconteceu para todos os prejudicados ainda existem muitas pessoas recorrendo à justiça procurando uma solução para esse problema e é isso que essa convocação da Assembleia Legislativa tem como propósito esclarecer os fatos trazer soluções e facilitar o acesso da comunidade da população a uma resposta plausível da Amazonas Energia nós vamos continuar acompanhando aqui de perto essa reunião que começou nas primeiras horas da manhã aliás no meio da manhã eram aproximadamente 10, 10 e 15 da manhã deve continuar até a hora do almoço é uma sabatina onde os engenheiros o dono da Amazonas Energia o Orsino Oliveira e outras pessoas ligadas a esse setor de eletricidade vão esclarecer as motivações e o que ocasiona a falta de eletricidade e outra coisa quando vai normalizar o que a gente quer saber é quando vai ficar normal o abastecimento de energia elétrica nas nossas casas mas se a gente paga tão caro pela eletricidade pela energia chega no final do mês a gente vê aquela fatura no valor altíssimo é lógico que se pagamos caro queremos um serviço de qualidade vamos continuar por aqui Márcia volto com você Alex eu vou pedir pra você o Alex está com um pouquinho de delay mas vou pedir pra você ter um pouquinho de paciência que eu vou conversar com o Alex agora primeira coisa de tudo Alex eu quero saber se eles estão informando estão dizendo falando sobre a questão dos valores das contas e principalmente sobre essas cobranças indevidas eles em algum momento se informaram sobre isso que eles estão falando sobre o breakout e eu quero saber sobre quem tem luz em casa e está pagando uma conta exagerada olha Márcia até o momento o que eles estão fazendo é um panorama do funcionamento das usinas que promovem que fazem o abastecimento de energia elétrica aqui no estado do Amazonas estão falando também de um trabalho de aplicação de postes uma parte mais operacional essa questão da cobrança indevida que é o que eu você todos nós queremos saber ainda não chegou nós inclusive produzimos matérias a respeito desse assunto que falavam sobre uma distribuição do valor da eletricidade por exemplo alguns lugares fazem o gato e quem paga o pato é o consumidor que paga direitinho então há uma redistribuição do valor que é retirado da rede de energia elétrica de forma indevida isso é que é grave e é isso que eu pretendo perguntar para os gestores da Amazonas Energia para saber se isso de fato ocorre porque era essa informação que era divulgada que a Amazonas Energia retirava do valor dos contribuintes que pagam bem que pagam direitinho as contas em dia os valores dos gatos feitos não somente por pessoas de baixa renda porque muita gente acredita que o gato é feito apenas pelas pessoas de baixa renda não é não produzimos uma reportagem mostrando que existem condomínios de luxo fazendo gato então como eu disse quem paga o pato é o consumidor que paga de forma legal mas até o momento eles ainda não entraram nessa discussão mas é algo que eu pretendo perguntar daqui a pouquinho quando eles abrirem o momento de entrevistas no momento a gente veio ali atrás vou pedir para o Luiz mostrar estão na mesa da assembleia na mesa diretora o presidente é um que está sentado ali ao lado do deputado que está dirigindo ele está falando nesse momento está conversando nesse momento o Orsini Oliveira ele quem está esclarecendo estou ouvindo até o que ele está dizendo para reproduzir para vocês está falando com relação aos custos para o atendimento das comunidades isoladas então é isso é uma sabatina falando realmente sobre tudo que a Amazonas Energia realiza no estado do Amazonas e o que compete à concessionária eu devo voltar em instantes tá Márcia trazendo esclarecimentos para você com relação a essa pergunta que você me fez vou inclusive ver se eu consigo encontrar um assessor de comunicação para trazer essa resposta para mim eu volto com você Obrigada Alex Costa pergunte mesmo porque eu fico indignada com essas cobranças indevidas a gente paga a conta direitinho e recebe uma conta que é um absurdo por um equívoco a qualquer momento eu volto com você muito obrigada viu Alex vou aproveitar para atender o telespectador óbvio que vai ter gente ligando para cá óbvio quando o assunto é energia elétrica tem telespectador ligando para a gente e a denúncia de conta indevida também alô alô bom dia para o senhor tudo bem como é seu nome? meu nome é Alberto Siqueira mora no barro Tarumã Alberto Siqueira? Humberto Siqueira Humberto do Tarumã conte para mim o que está acontecendo aí Humberto não aqui foi o seguinte a nossa conta de 180 ela foi para 800 e foi para 1.200 quando nós fomos reclamar eles disseram lá que está travado e que não podia fazer nada nós tínhamos que negociar parcelar eu comecei a falar até desde o início se eu não parar de falar ela ia mandar eu embora ela ia mandar eu embora porque eu não podia estar falando nada disso lá não deixa eu falar uma pessoa com 70 e poucos anos Humberto antes de mais nada baixa um pouquinho o volume do seu televisor me ouve só pelo telefone e me diz aqui uma coisa você tem aí os seis últimos meses da sua conta de energia elétrica? tenho que já foi negociado eu tive que negociar para não faltarem e todos os seis meses deu mais ou menos esse valor aí de 180, 200 e disseram para mim que se eu não pagar você tem contato que eu não podia falar nada agora você imagina uma pessoa de 70 e poucos anos passar por uma humilhação dessa eu lembro disso o culpado é os gastos que mete quer dizer quando você rouba energia você vai preso e quando uma nova energia me rouba porque se eu estou pagando pelos outros pelos gastos estou me roubando falou tudo Humberto eles estão dizendo o que está pagando porque estão querendo ser que está roubando mas sabe mata a culpa disso é o ministério público ministério público passa a mão em cima de tudo a nova energia dinheiro nosso que nós já pagamos foi vendido por 50 reais por 50 mil reais por 50 mil reais ninguém falou nada essa reunião que tem para os deputados isso tudo é só para fazer decionalismo ninguém vai resolver nada porque todo mundo recebe a sua bojeta para não falar nada como pode vender uma empresa que nós pagamos foi por nosso forte nós pagamos vender por 50 mil reais cadê o ministério público todo mundo é roubado nessa cidade e o ministério público por isso aprende quando você mete um canto no carrado está certo e quando lhe rouba o cara de família é roubado nós estamos sendo roubados e ninguém fala nada só você tem voo ainda para esse povo porque tem coragem que todos os problemas desse aí é bom botar um buraco do Arthur botar um um cara matando o outro eu quero ver aí você falar pelo povo é a única que fala nós temos aqui entregas baratas todo mundo vem de fora nós já temos gente aqui que já está até querendo ser Deus aqui um repórter cadê que põe aí para o pessoal se manifestar desabafar e você está sendo roubado ninguém diz nada ninguém fala nada agora se não fosse vocês como que nós ia ter voz para falar alguma coisa Humberto você está com a razão e você usou o termo certo porque se eu faço um gato na minha conta eu sou presa porque gato é fraudar o medidor de energia elétrica é crime e aí quando me cobram o valor que eu não devo como é o nome disso como é o nome disso Humberto Humberto acabou de dizer como é o nome disso Humberto é roubo esse assalto e é uma vergonha para o Ministério Público Humberto tu tem quantos anos é fiscal da lei o Ministério Público é o fiscal da lei o Ministério Público tinha que fiscalizar o serviço sim me diga uma coisa você tem quantos anos 9,70 meu pai tem 82 sabe onde é que meu pai está agora sabe onde é que meu pai está agora na Manoza Energia está lá já foi fazer a visita do mês Amazonas Energia já foi lá fazer a visita do mês todo mês o meu pai vai para o Amazonas Energia agora eu eu tenho que levar meu pai até o Amazonas Energia meu pai tem 82 meu pai é porque meu pai é duro meu pai é todo cheio de orgulho meu pai não anda sozinho meu pai anda sozinho meu pai não quer saber de ninguém com ele pegando a mão eu não posso nem dizer assim vou ligar aqui para o meu trabalho gente eu não vou poder trabalhar hoje não porque eu tenho que levar meu pai de novo lá no Amazonas Energia porque ele não pode sozinho não quero que meu pai ande sozinho meu pai tem 82 anos todo mês Humberto obrigado pela ligação Humberto indignado Humberto indignado eu estou indignada eu estou indignada é um absurdo eu tive que ir até Amazonas Energia eu para reclamar conta lá do meu apartamento onde eu moro com meu marido só nós dois e sabe como é que funciona lá em casa tu acha que a gente que a gente trabalhar na TV deixa eu falar rapidinho Flávio quer para falar vou falar porque aqui tem boca tem boca para comer e para falar tu está aí do outro lado e acha que pô a Márcia é rica trabalhar na TV é rica né fina ela pôs ar-condicionado não assim não lá em casa a regra é a seguinte dia de domingo que a gente está em casa o dia todo Robson liga o ventilador aí eu falo assim irmão pelo amor de Deus liga um pouquinho esse ar-condicionado ele diz não aqui só liga o ar-condicionado o que Flávio amarra o cabelo meu cabelo já está amarrado desde sempre eu já corto meu cabelo amarrado a gente só liga o ar-condicionado aqui em casa quando tu já está para desmaiar de calor é assim que funciona na minha casa tu pensa que eu uso a energia lá em casa do jeito que eu quero aí eu pego a minha conta uma conta que dá 280, 300 reais porque eu só uso o ar-condicionado do quarto para dormir e a gente fica a noite toda fora de casa o dia todo fora de casa e no fim de semana não tem ar-condicionado no fim de semana lá em casa eu não estou com papo eu estou falando a real lá de casa chega um mês a minha conta recebo a minha conta 600 reais de onde que nem secador eu uso em casa secador eu uso aqui da TV TV coitada que paga o meu secador de onde que eu gastei 600 reais numa conta que só dá 280 lá vou eu com o Robson Amazonas Energia errou a contagem a contagem do meu relógio errou se eu não fosse não tivesse o meu conhecimento jurídico que fiz uma faculdade passei a vida inteira ali advogando inclusive advogando na defesa do consumidor na minha própria defesa enquanto consumidora a moça ia chegar para mim cheguei lá não vamos parcelar eu vou parcelar nada minha filha vou parcelar nada eu não devo isso eu não vou parcelar eu vou pagar uma conta que não é minha a moça foi muito gentil comigo quero deixar aqui registrada a que me atendeu foi muito gentil e eu queria que meu pai encontrasse pessoas como ela que me atendeu gentis no meio do caminho dele porque as vezes ele encontra gente bruta ele tem 82 anos e encontra cavala não é égua não porque é égua é pejorativo para que faça coisa errada cavala encontra cavala no meio do caminho infelizmente ah pelo amor de Deus não existe isso quem tem que provar que eu consumi a Amazonas Energia não sou eu que tenho que ir todo mês lá com meu pai para poder reclamar e se o meu pai reclamar se vier a conta errada de novo do meu pai eu vou com ele na Amazonas Energia eu vou fazer story lá da Amazonas Energia olha estou aqui na Amazonas Energia de novo porque deu errado a conta do meu pai de novo e se você está aí na Amazonas Energia agora que com certeza o programa a televisão está ligada na Amazonas Energia lá na recepção da Amazonas Energia se você está indo para a Amazonas Energia ou está enfrentando um problema com a Amazonas Energia mande seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp vou passar o programa todo falando até os contadores da Amazonas Energia para quem paga a conta direito funcionar tem que funcionar esses contadores eles precisam funcionar então enquanto estiver quebrado e estiver sacrificando um idoso de 82 anos para pegar uma carona com o vizinho para poder ir para a Amazonas Energia porque a filha dele tem que vir aqui para trabalhar entendeu eu vou reclamar está demais já deu deu por hoje deu de história como diz a menininha busca na internet a criança que fala com a mãe deu deu por hoje deu de história ela pega o livrinho assim busca na internet aí Chevena corre aí pega 11h36 o que eu vou falar agora Flávia vamos lá vamos falar de transporte público outro caos transporte público outro caos o prefeito Arthur Vigílio prorrogou por mais 90 dias a intervenção financeira nos contratos de concessão de serviço público do transporte coletivo a gente vai falar ao vivo agora com o Tarcísio Laime que vai contar outros detalhes oi Tarcísio fala pra gente como é que está a situação aí dessa intervenção e a situação do transporte coletivo bom dia pra você bom dia Márcia bom dia pra você telespectador do programa agora essa intervenção foi assinada essa prorrogação ela foi assinada na sexta-feira pelo prefeito aqui da cidade o Arthur Neto olha só pra você que está em casa entender essa intervenção consiste em repassar todo o dinheiro arrecadado com as passagens do transporte público para uma conta supervisionada por um interventor que foi designada pela prefeitura e é gerenciada pela ACMF o grande problema é que passados 90 dias da primeira intervenção a prefeitura não apresentou nenhum relatório que deveria ser feito de acordo com o decreto mensalmente ou seja foram 3 meses sem nenhum relatório que deveria ser feito mensalmente ou seja deveriam ser entregues 3 relatórios e quem sofre com todo esse problema é a população porque esse dinheiro que é arrecadado ele deveria supostamente ser passado para as empresas semanalmente e algumas das vezes essas empresas alegam que não recebem esse dinheiro então não colocam os carros na rua alegando que não há dinheiro para o combustível que é necessário para todos os ônibus rodarem com a frota de 100% nesses últimos meses a gente acompanhou aí que muitas das vezes as frotas estavam rodando com 80% do potencial máximo então quem sofre realmente é a população e por meio de nota a prefeitura disse que existe a necessidade dessa prorrogação para que o interventor possa continuar acompanhando o fluxo de saída e de entrada desse dinheiro a fim de o mais rápido possível encaminhar um relatório para o chefe do executivo e que esse serviço passe a ser feito com excelência de forma que a população manauara merece Márcia eu volto com você aos estúdios Obrigada Tarcísio Laime que traz as informações o prefeito tomou um ato desesperado porque fez a intervenção financeira no transporte coletivo só falta mais uma coisa pega a procuradoria geral do município quem sou eu hein quem sou eu executa a multa por inexecução parcial de contrato e inexecução o transporte público os empresários que hoje prestam serviço aqui no transporte público eles tem um contrato com a prefeitura é um contrato que se chama público privado é um contrato em que de um lado está a parceria privada que é o empresário e do outro está a prefeitura o município que é o que é responsável por custear o transporte público para todo mundo executa o contrato aplica a pena de multa porque se eu sou empresária eu tenho que pagar todas as despesas inerentes a profissão que eu escolhi de ser autônoma e ser empresária eu tenho que pagar as dívidas trabalhistas quantas vezes você já não viu aí os motoristas irem para a rua porque estão com o salário atrasado quantas vezes você viu e é o salário que é pago pelo empresário estou falando do empresário viu minha gente estou falando do empresário quantas vezes vocês não viram os motoristas e os cobradores parando e população não vão ficar com raiva do motorista tem que ficar com raiva do empresário tu trabalha de graça você que está aí do outro lado se atrasar teu salário tu vai ficar bonitinha rindo para o empregado para o empregador então o motorista tem que ficar o motorista tem que ir trabalhar num calor desse desgraçado que é a cidade num trânsito desse bonito rindo com o ônibus todo quebrado trazendo risco a vida trazendo risco a vida do motorista e dos passageiros e rindo com salário atrasado aí quando eles param que é só quando o empresário para para ouvir a população fica aborrecida não fica aborrecida com o empresário é o empresário que não está pagando agora vocês sabiam que os empresários devem o imposto de propriedade de veículo automotor o IPVA sabe IPVA apelido apelidade de IPVA eu sou empresária eu tenho um carro que presta serviço para a minha empresa adquirido para prestar serviço para a minha empresa se eu atrasar o IPVA eu circulo por aí não não circulo por que que o empresário que trabalha com transporte público não paga o imposto dele por que que ele tem o direito de trafegar na cidade sem imposto sem imposto se eu tenho uma empresa e a minha empresa dá prejuízo eu continuo com ela aberta não se eu tenho uma empresa e a minha empresa não está pagando os meus custos de vida eu vou continuar no negócio não me explica então como é que esses empresários continuam no negócio que eles vivem alegando que estão tendo prejuízo mágico mágico não tem prejuízo o prejuízo só é para o usuário o prejuízo só é para o trabalhador que ganha o salário e fica com o salário atrasado e o décimo terceiro não é pago na data correta o empresário está no prejuízo o empresário está se o empresário estiver no prejuízo ele continua no negócio o empresário vai manter uma empresa aberta vai manter um negócio que está dando prejuízo para ele ele vai tirar do bolso dele e fazer empréstimo para poder pagar ele vai descontar o prejuízo em alguém mas ele não vai ficar no prejuízo ninguém fica agora tem um monte de dono de ônibus aqui na cidade assumindo parcelas do transporte coletivo sem pagar cobrador sem pagar motorista sem dar manutenção dos carros trazendo perigo para o cliente que somos nós os passageiros eu sou cliente do transporte público porque a hora que eu quiser eu posso ir para a parada de ônibus e pegar o ônibus eu sou cliente eu sou uma cliente em potencial eu sou uma cliente em potencial o transporte público está aí disponível para mim também não é verdade Rui não é verdade não e aí cadê o empresário vamos lá gente desconsidera a personalidade jurídica vamos embora saber quanto que eles têm de patrimônio pessoalmente eles como pessoa física porque assim que funciona lá no centro do trabalho a empresa faliu e a pessoa física que gerenciava a empresa tem quanto na conta se eles ainda estão aqui e ainda prestam serviço público prestam serviço público eles não estão no prejuízo senão eles já tinham picado a mula deles eles já tinham indo embora o que não pode é ônibus igual o carro dos Flintstones não é assim? tem ônibus igual o carro do Flintstone que a gente olha o fundo e vê a terra lá embaixo não é assim não? tem ônibus assim não? não anda de ônibus tem ônibus assim não? que tu olha assim tá vendo o chão? o asfalto lá embaixo? só falta todo o motorista pregou gente todo mundo põe o pezinho pra fora e vão embora impulsionar na corrida meu Deus e vem com essa história pro meu lado aqui mesmo aqui mesmo vem com essa história pro meu lado de que tá falindo então tu tá tirando o dinheiro do bolso pra poder custear o transporte público? tá pagando o meu transporte público? meu nariz não é atravessado não entendeu? estão funcionando parcialmente por causa da intervenção com frota de sábado é assim que tá funcionando tarifa não baixa de jeito nenhum só aumenta e aí quem fica no prejuízo é cliente, passageiro motorista cobrador e familiares os três estão no prejuízo o motorista também tá no prejuízo o cobrador também tá no prejuízo principalmente o passageiro mas o cobrador também tá no prejuízo ah, faça-me um favor executa o contrato tira do negócio faz uma licitação com outras empresas pra poder resolver o problema o que não dá é pra ficar desse jeito e outra eu sou empresária também eu também tenho empresa eu também já tive empresa já tive empresa de comida já tive empresa de semijóia já tive empresa de roupa quando eu vi que não dava mais o negócio isso lá atrás, né? trabalhava com TV e fazia outras coisas que sempre fiz mais de uma coisa porque eu sempre tive plano A, plano B, plano C que a gente tem que viver assim, né? dá o jeito da vida quando eu via que não dava mais eu parava de fazer o negócio eu não vou ficar tirando o negócio do meu bolso tirando do meu sustento pra sustentar um empreendimento falido agora se não sai do empreendimento eu duvido que esteja falido pra eles tá falido pra gente pra eles não tá 11h45 a partir de hoje deu deu por hoje esse é o vídeo cadê? deu por hoje deu por hoje aí, ó dois seis deu deu por hoje um não, tem mais procura outro que é uma íntegra ela diz um dois três deu deu por hoje deu de história ela baixa no livro deu de história procura uma íntegra a hora que chegar aí me avisa que a gente para o que tá fazendo aqui pra poder dar essa notícia que essa notícia é muito importante essa menina essa notícia é muito importante é o jargão da Amazonas Energia virou acabei de instalar aqui acabei de estabelecer determino determino o jargão da Amazonas Energia deu por hoje deu de história olha, o trânsito na rotatória da Samsung e da Suframa foram modificados e pra ajudar você a não passar por transtorno nós preparamos uma matéria que explica toda a alteração desse fluxo de veículos ali no entorno vamos ver os veículos que seguem pela avenida Altaz Mirim em direção a bola da Samsung sentido bairro distrito não poderão mais fazer o giro os condutores precisarão seguir pela avenida Oitis para só depois fazer o retorno e acessar a avenida Buriti para finalmente retornar à avenida Altaz Mirim a direção de operações de trânsito da cidade recomenda aos motoristas que procurem vias alternativas para fugir dos congestionamentos o importante é buscar nesse momento rotas alternativas as pessoas que vêm por exemplo da área sul e queiram acessar a rotatória do Armando Mendes uma alternativa é vir pela ministra João Gonçalves e vão conseguir acessar um pouco mais rápido a rotatória do Armando Mendes sem maiores transtornos a previsão de término da primeira etapa é de 45 dias depois desse prazo o outro lado da rotatória será interditado para dar continuidade à obra outra mudança que vai acontecer no trânsito ainda nesta semana é aqui na Bola da Suframa mais uma etapa da construção foi concluída e o que vai mudar os motoristas que vierem nesse lado da via ao lado do Shopping Secomis eles vão ter acesso direto ao lado interno da rotatória para poder acessar as outras vias agentes de trânsito estarão na região auxiliando motoristas e pedestres que utilizam o acesso a gente foi lá né Leão a gente foi lá no sábado realmente acompanhar aí essa modificação na rodovia o Hora da Suframa que fez parte da minha vida há muito tempo no tempo que eu pegava o ônibus pegava o ônibus lá no Japim e Leia tu lembra do Leia acho que era Japim Leia tu lembra Leão 009 pegava o Japim e Leia pegava o 611 também que era o Japim 611 612 era da Tefé ficava ali na bola no Samu atravessava no pé e Leia 007 era 007 o Rui tá sabendo mais do que tu pegava o ônibus ficava ali no Samu atravessava a bola que não era centro cultural dos povos era a bola da Suframa um terreno baldio o ônibus funcionava direito naquela época não o ar-condicionado também não tinha tinha o Maneca é verdade Maneca tinha realmente porra Flávia aí tu tava entregando eu não me lembro do Maneca tu lembra? ei a Flávia eu lembro e tu lembra também não vem com essa história não que eu lembro do Maneca assim atravessava no pé pra poder pegar o ônibus que ia lá pra dentro do lado da Pestalosa onde funciona o NED não sei se o NED tá lá ainda unidade de ensino descentralizada era os dois cursos da Etifa antiga Etifa escola técnica federal do Amazonas funcionava lá dentro eu e o pessoal lá da UNED um grande beijo pras amigas e a pé andei muito de ônibus tava hoje falando com a minha mãe tinha asma quando era criança ela pagava o táxi só da ida quando a gente tava na crise da asma depois que a gente era atendido lá no plano de saúde da Unimed a gente voltava de ônibus e eu lá mãe eu quero voltar de táxi tem dinheiro pra táxi não vamos pegar o ônibus vamos voltar de ônibus depois de ter passado a noite todinha no pronto-socorro tratando da asma eu e meu irmão então minha gente eu sei o que eu tô falando comigo não tem falácia não eu sei o que eu tô falando eu já peguei muito ônibus na minha vida peguei muito ônibus na minha vida e até hoje a gente tem a vida organizada que a gente se concentra muito pra poder organizar a vida porque a vida não é fácil não 11h50 até que enfim né tem notícia boa gente notícia de inclusão notícia de acessibilidade hoje tem lançamento de 20 livros em braile lá na biblioteca braile que fica no sambódromo a Bárbara Mitosa que traz os detalhes pra gente Bárbara olá novamente Márcia olá pra você que acompanha o programa agora olha só essa biblioteca braile ela já existe desde 1999 viu e ela ficava antes lá na biblioteca pública no centro da cidade e a partir de 2008 que ela veio pra cá pro sambódromo na Avenida Pedro Teixeira no bairro Dom Pedro bem acessível viu pra todos são mais de 50 obras vou pedir pro Carlinhos mostrar pra vocês aqui algumas né aqui são mais de 50 tem algumas aqui só pra gente demonstrar mas são obras entre livros digitalizados livros falados obras em braile e filmes com áudio descrição e espaço também disponibiliza aí estúdio de gravação máquinas de escrever em braile computadores especiais impressoras em braile enfim tudo aí voltado mesmo pra esse universo das pessoas com deficiência visual e esses 20 livros que vão ser lançados é justamente em comemoração aos 350 anos de Manaus eu vou falar aqui com o seu Gilson Moura que é gerente Mauro perdão Gilson Mauro que é que é gerente da biblioteca em braile né bom dia estamos ao vivo no programa agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses livros que vão ser lançados quem são os autores olha só quando o meu diretor Charles Costa realizou esse projeto em julho desse ano ele criou uma coisa diferente né um projeto diferente que pudesse englobar as pessoas com deficiência visual então ele fez uma lista que a Sandra vai ler pra vocês aqui a pouco a lista de vários livros eu tenho esse daqui ó que é o principal livro que é o Amazonas né e aqui nós vamos homenagear quem Agnello Bittencourt Arthur Reis então muitos poetas e vão falar muito ainda da nossa cidade do nosso estado por meio do que do braile por meio do livro falado para que as pessoas com deficiência visual possam ter direito de também se incluir na sociedade por meio da cultura e de uma boa leitura e descobrir meu povo aquilo que a nossa cidade tem de bom de maravilhoso somos aqui ó 365 anos de história de amor braile completa 20 vivendo com você emoções vivendo com você a cada dia uma nova era uma nova política de inclusão começou lá em 99 com o Dr. Robério e agora com o Marco Apolo Muniz Dona Clara não é isso que a gente quer igualdade para todo mundo vamos falar aqui com a Dona Clara que está representando aí a diretoria da biblioteca também muito bom dia estamos ao vivo no programa agora é uma iniciativa muito maravilhosa viu essa biblioteca para incluir né aí também os deficientes visuais no âmbito social cultural enfim com certeza é muito importante para o estado do Amazonas não só para Manaus mas para o estado do Amazonas porque nós não temos em outros locais digamos no município nós não temos nós temos só aqui mesmo essa biblioteca braile foi criada como já foi falado o ano que foi criada a biblioteca lá na biblioteca pública eu inclusive estou aqui muito como eu falei a pouco muito feliz porque participei também desde a criação desta biblioteca quando mudou para cá eu também fui convidada pelo Gilson para organizar ajudar a organizar eu sou bibliotecária eu trabalho na biblioteca pública há 22 anos e acompanhou aí toda a construção e continua acompanhando continua acompanhando porque nós temos os livros que são em braile nós temos quase em todas as nossas bibliotecas nos colocamos lá e esses livros que estão sendo lançados todos eles são autores amazonenses todos autores amazonenses a dona Sandra deve estar por aqui ela vai ler alguns vamos lá tem o não é isso tem a leprosaria de Paritatuba com o autor César Cavalcante e companhia a formação espiritual da Amazônia autor Arthur César Ferreira Reis Alma Portuguesa de Eulina Tomé de Souza Recordações de uma época Casos e Causos do Nicolaus Eirik Uti esse livro aqui que nós começamos o nosso projeto quando o meu diretor Charles Costa idealizou esse projeto em julho desse ano Colonização e Imigração Povoamento do Estado do Amazonas autor Torquato Tapajóias João Leda Sua Vida e Sua Obra Autor João Crisóstomo de Oliveira Histórias e Vocabulários dos Índios Uitoto Nunes Perenda São 20 livros Mostra aqui um Gisele um livro em bralho aqui ó pra gente só mostrar pra câmera aqui ó como é qual que você fez Olha ela pegou aqui a expansão portuguesa na Amazônia no século 17 e 18 ela vai folhear um pouquinho o livro pra poder as pessoas verem como é que é o livro em braile totalmente em braile né dá pra gente ver mais ou menos aí por conta da iluminação mas é totalmente em braile né isso tudo querido aqui é ele saiu em braile e saiu falado também porque se a pessoa não sabe ler em braile ele vai ouvir em casa e nem precisa vir aqui que a gente envia pra ir por e-mail por secograma por aquilo que ele quiser mas antes de a gente acabar eu quero também homenagear algumas pessoas você me permite olha só eu quero homenagear minha querida amiga minha diretora Ana Cristina Santos quero homenagear o John Lennon a Léo qual era a pessoa que tava lá na época a dona Lúcia não é isso? era a Lúcia? aqui era diretora? era a dona Lourdes então muita gente trabalhar em prol desse momento de chegar aqui e lançar agora esses livros para as pessoas com deficiência visual é maravilhoso estar aqui nesse momento homenageando todo esse povo sabia? e deixa eu lhe perguntar uma coisa pra pessoa ter acesso a esses livros como é que funciona? simples ele entra em contato 36220869 vem aqui faz um cadastro leva o livro por 10 dias renova por mais 10 e vai ler tranquilamente todas as nossas obras pra você ter uma ideia lá de onde você começou isso foi uma ideia de a gente montar um acervo só que tá adotando espírito pra as pessoas conhecerem entendeu? e aqui nós estamos mostrando o que? os nossos autores o cheiro amazonense o gosto amazonense as pessoas que fazem a cultura do nosso povo muito obrigada pela participação olha só Márcio que iniciativa bacana né? e pra que as pessoas possam conhecer cada vez mais das obras amazonenses viu? volto com você peraí 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 Bárbara peraí peraí vamos aproveitar que a Bárbara tá falando um assunto mais tranquilo antes de mais nada parabéns ao governo do estado por estar fazendo mais esse esse ato de inclusão social dos deficientes visuais precisam realmente o secretário Marco Polo que é um cara assim a frente do tempo dele estudioso e que sempre procura cada vez mais melhorar a cultura e dar esse atendimento todo pra todo mundo que está aqui no estado do Amazonas e principalmente incluindo quem é deficiente visual agora vamos lá Bárbara me torce volta pra Bárbara não mandei cortar pra Bárbara esperar espera Bárbara devolve a Bárbara aqui pra minha tela Bárbara e aí tu olhou lá o Instagram tá uma confusão aqui que agora eu não sei mais o que eu quero Bárbara e aí qual é o vestido tu já votou? olha eu votei sim assim que a gente desligou a conexão já fui logo no Instagram votar votei no vestido rosa tá muito bonito os dois estão muito bonitos viu Márcia o vermelho tá super elegante mas o rosa tá mais dentro do clima ali do Teleton pelo menos na minha opinião né não sei do pessoal aí de casa mas eu votei no rosa tá bom Bárbara mitoso obrigada Bárbara agora eu não sei mais o que eu quero o leal que eu vira casaca disse que o rosa realmente tá mais dentro do clima do Teleton menino outro chegou aqui revoltado mostra lá vai a Bárbara me representa ele chegou ele chegou ele chegou chutando a porta ele chegou chutando a Bárbara me representa tá bom garoto só que empatou agora calma Maria do Mar empatou gente empatou tá o rosa e o vermelho empatado tem como botar aqui na tela rapidinho pessoal de casa vamos lá gente quem tá ligado aí no Instagram tem como botar aqui a votação Ronaldo tá quanto gente não atualiza aí porque agora eu atualizei do mesmo Emerson Santos vai ter que opinar agora cadê o Emerson parece que o Emerson também é rosa vamos lá 11h59 é pra chamar o Emerson Flávia avisa pra ele que eu tô perguntando dele porque tem um delay e como vai ter que entrar a vinheta do Minuto Oferta tô perguntando ele qual é o vestido que ele gosta mais 11h59 manda ele lembrar que a tela é tom e que se ele anda usar brilho eu também quero usar porque ela não é melhor do que eu eu sou do Amazonas tá vai olha Márcia e telespectador é o seguinte o rosa ele tá tipo assim pra casamento pro Oscar eu acho que eu acho que não combina muito bem não os dois vestidos estão muito bonitos estão bonitos pode ser usado o rosa pra casamento ou pra uma festa do Oscar entrega de prêmios mas o vermelho atenção Zona Lerte tá comigo não tá o vermelho tá top né você vai arrasar viu com esse vermelho aí ó o vermelho tá lindo demais nada de rosa não a Bárbara Mitoso falou que o rosa tá bonito mas um casamento né Bárbara mas não é mitoso um casamento né uma entrega de prêmios né mas pro Teleton a Márcia vai arrasar nesse vermelho esse vermelho vai ganhar sem sombra de dúvida tô na tela diretamente é claro no shopping dos pneus Multimarca Centro Automotivo o Elton está aqui meu amigo que pneus são esses e com um detalhe só aqui que tem é isso aí Emerson Emerson é muito difícil achar pneus no TV era difícil agora não é mais porque você encontra no Centro Automotivo mais completo de Manaus que é o shopping dos pneus Multimarca você que tá cansado de procurar liga agora no número 3308-5377 e faça seu orçamento 3308-5377 porque aqui você vai encontrar pneus pro seu quadriciclo Emerson isso mesmo mostra na tela esse pneu é difícil encontrar até no Brasil viu e você que tá nas redes sociais aí no Youtube e também no Facebook assistindo também de qualquer qualquer estado aqui do Brasil você também pode comprar também é isso aí Emerson você pode comprar com a gente você pode solicitar via internet nós temos também loja virtual você pode solicitar e claro encomendar os pneus aqui conosco isso mesmo aqui no Shopping dos Pneus aí você pergunta que loja é essa Emerson que você está ao vivo mostra eu estou aqui na avenida de Jauma Batista fica aqui no posto BR atrás do posto BR na de Jauma Batista é o único posto BR no sentido bairro centro é isso aí Emerson você que tem dificuldade de achar loja aqui na Jauma Batista ela fica no sentido bairro centro ela fica anexada ao posto BR você pode nos procurar você pode ligar o Elton onde é que fica a loja você pode ligar no mesmo número que eu já falei antes 3308-5377 que eu vou lhe explicar muito direitinho isso mesmo e olha telespectador gente o pneu a promoção continua pneu 13 quanto, quanto, quanto? é isso aí Emerson a promoção ela continua no centro automotivo shopping dos pneus multimarca pneus 13 a partir de 124 reais na unidade de Jauma Batista pneus 14 149 e pneus 15 pra você que tem também aí que tá precisando pneu 15 tá careca que tá precisando trocar 159 reais Emerson tá barato demais você encontra aqui no shopping dos pneus centro automotivo daqui a pouco eu volto ao vivo direto daqui pra te falar de mais ofertas e promoções e também serviços agora intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade não sai daí não que não te reino viu? e aí e aí e aí Obrigado.